Irerê A gente sofre sem que não Que a canta chega lá no fundo do sertão Como uma brisa amolecendo o coração Irerê Escolta teu canto Canta mais, canta mais Pra lembrar o galerão A gente sofre sem que não Canta, irerê Canta, canta, sofre Tativa, vem te ver, Maria Acorda, que dia Canta em todos vocês Passarinhos do sertão Vem te ver Que a canta Que a canta O vosso canto vem do fundo do sertão Como uma brisa amolecendo o coração Ori Irené, meu passarinho do sertão do Cariri Irené, meu companheiro, cadê viola? Cadê meu pé? Cadê mareira? Ai, triste sorte é do violeiro cantador Ah, sem a viola em que cantava o seu amor Ah, seu assumprio é tua roda de irirei Que a tua ponta do sertão quando sobe A gente sofre sem querer Que a ponta chega lá do fundo do sertão Como uma brisa amolecendo o coração Solta teu canto Canta mais, canta mais Pra lembrar o carinho Canta mais